Olha o cabo aí, fazendo a faceia no patins, olha. Olha o início da litoranha aí. De jeito que tem muito carro ali pra frente. Tem muito ainda pra trás. Aqui tem uma esfriada, porque a gente tá esperando o povo se concentrar melhor. Porque a rua tá cheia de pulpa. Eu vou te pegar a litoranha agora.